Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma Lisp que ela permite você alinhar objetos no AutoCAD de forma semelhante ao Align, mas a vantagem dela é que ela permite usar mais de dois pontos, que é uma Lisp chamada Helmert. Por que Helmert? Helmert na verdade é um tipo de transformação geométrica que permite você transladar o objeto usando três parâmetros, transladação que seria mover, rotação e um fator de escala. Então quando a gente vai já referenciar uma imagem você tem que escolher o tipo de transformação geométrica e uma forma muito conhecida é a Helmert, só que ela precisa ter pelo menos três pontos, diferente do Align que é somente dois pontos, que é linear. Então com essa transformação de Helmert você pode ter maior precisão quando você vai posicionar o seu elemento, seu objeto. Então como exemplo aqui eu tenho aqui uma planta, tá certo? aqui na região da Zona Norte em São Paulo e aqui eu tenho o estágio da Portuguesa, tá certo? que tá aqui. E eu quero encaixar o estágio da Portuguesa, que é esse outro desenho aqui em rosa, de forma correta, georreferenciada nessa planta. Mas reparem que aqui eu tenho os quatro pontos do meu do meu estágio, que seriam esses quatro pontos aqui, tá vendo? Mas se vocês verificarem o desenho, ele tá com um alinhamento diferente, né? E ele também tá muito maior. Se eu pegar por exemplo aqui ó, desse ponto com o comando dist até aqui ó, ele vai tá me dando mais ou menos 88 metros, tá certo? Se eu pegar essa mesma distância né, que seria daqui até aqui ó, né? Seria daqui até aqui ó, ele tá com uma distância ó de 928 mil, né? Então ele tá muito maior do que o original. Mas não tem problema. O que que a gente vai fazer? Você tem que pegar esse desenho, apertar contra o shift e c, ele tá com um bloco. Vou clicar aqui, e vou colar aqui no desenho georreferenciado, tá certo? No CTRL V, ele vai ficar bem maior, não tem problema. Ó, esse aqui eu posso minimizar, que eu não vou usar mais, e vou maximizar aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu vou mover pro lado, de forma que eu consiga ver ó, um pontinho, né? Que seria o meu, a minha planta, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu tenho que saber os pontos que coincidem, né? Então eu vou dividir a tela aqui em dois pra facilitar. Aqui na viewport, duas. Tá? É o mesmo desenho, só que agora com dividido em duas telas, tá bom? Então, olha só. Eu vou criar uma linha de referência, ó. Esse ponto é referente a esse ponto. Esse ponto aqui é referente a esse. Esse ponto aqui é referente a esse ponto. E esse ponto é referente a esse ponto, né? Então, eu alinhei aqui pra facilitar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou carregar a Lisp, né? Então eu vou digitar aqui AppLoad. Essa Lisp eu vou deixar na decisão do vídeo. E vou vir aqui em Helmert, tá vendo? Helmert. Clico duas vezes pra carregar, ou clico no load e fecho. Aí, você vai digitar aqui a opção Helmert, tá? Aí ele fala pra você, ó, identifica o primeiro ponto. Então, no caso aqui, ó, eu vou pegar esse primeiro ponto, tá certo? Aí ele fala aqui embaixo. Identifica o alvo, né? O target, que é no original. Então, eu vou clicar aqui. Aí ele fala segundo ponto. Então, o segundo ponto vai ser aqui, por exemplo. Clico aqui, venho pra cá e clico aqui. Opa! Ele pegou aqui, ó. Fiz errado. Então, vou fazer de novo a Lisp. Então, vamos lá. Digito aqui, aperto a tecla pra cima, a Helmert. Pego o primeiro ponto, ó, cuidado pra pegar aqui. Venho pra cá. Clico aqui. Beleza. Venho pra cá. Segundo ponto. Quero aqui. Venho pra cá. Tá vendo? Ali tem que sobrepor. Aí depois. Aí ele pergunta, ó, você quer o próximo ponto? Se fosse no Align normal, não daria, né? Então, eu clico, dou um Enter, falo que sim. Aí eu venho aqui, ó, clico nesse ponto. Venho pra cá e clico aqui, no caso, aqui, né? Isso. Aí depois ele pergunta, você quer o outro ponto? O quarto ponto? Quero. Yes. Aí eu venho aqui, clico nesse ponto. Venho aqui e clico aqui. Aí ele pergunta, você quer o próximo ponto? Como só foram quadros, eu ponho o N de não, né? Not. Certo? Aí ele pergunta, você quer escalonar o objeto? Sim. Dá um Enter, porque tá meio maior. E aí eu venho aqui, ó, e seleciono o bloco, tá? Posso selecionar mais de objeto. E dou um Enter. Enter. Ele pergunta, você quer apagar o desenho original? Quer manter o desenho original? Não. Então, dou um Enter. Olha só, ele vai alinhar de forma, ó, correta, tá certo? Nesse caso aqui não teve distorção, porque esse estágio aqui da portuguesa já pertencia a esse desenho de forma original. Agora, se vem de fontes diferentes, de desenhos diferentes, pode ter uma pequena distorção, porque aí foi a forma que o elemento foi vetorizado, tá bom? Mas essa lista é muito útil quando você precisa ter maior precisão, né? E eliminar o resíduo quando você vai alinhar de referenciar, tá ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.